Novidade, agora também temos Avon nesse canal, vamos pro vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito bem-vindos ao canal E hoje pra um vídeo de estreia, Avon entrando na passarela Gente, novidade, comecei a vender Avon também Começou a vir e-mail, e-mail, e-mail da Natura No começo eu falei, será que é da Natura? E tava vindo assim, ai, convidando pra revender Avon também E tal, e tal, não sei, me contem aí quem vem de Natura e não vem de Avon Você também começou a receber Aí, semana passada, acho que foi semana passada ou na anterior Veio no próprio app da Natura mesmo, do consultoria Veio lá, Rosana, entra e tal Aí, gente, olha, não vou agora, né, vou esperar um tempo Só cliquei ali pra ver como que era Ai, cliquei aqui pra se inscrever, né, Avon Cliquei só pra ver como que era que eu vi, já tava inscrita E fiz esse cadastro de manhã Tarde entrei lá no app, já baixei o app da Avon Fiz o meu cadastro, fiz tudo lá certinho E fiz o pedido do kit início Quando eu fiz isso, faltava dois dias pra um ciclo acabar Não me pergunte qual que eu tô, acho que era o 14 e ia pro 15 Falei, ah, já vou pedir o kit início nesse, né Aí já vem a... é bom que tá no final, que já vem revista do próximo Pensei, né Coloquei o pedido lá e ficou no carrinho, fechei Aí no outro dia, quando eu fui ver, ainda tava lá Então, na Avon é bem diferente, né Eu não entendi direito Quem vende a Avon me explica Isso eu ainda não captei Mas a gente pode pegar, fazer só um pedido, gente Por período, é assim mesmo? Vai adicionando no carrinho e no final eles fecham lá Aos poucos a gente vai aprendendo, né Dá super empolgação, assim, quando a gente começa numa marca nova, né Tudo novo, tudo diferente, é gostoso Então, gente, aproveitando, quero pedir pra quem não for inscrito no canal Gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve aqui, ativa o sininho, tá bom? Vamos junto, tem bastante vídeo aqui Abertura de caixa, rotina de vendas Vlog com o dia a dia, é isso aí Quem tiver assistindo também, peço, se puder Quer te deixar um like, que ajuda bastante também no canal, tá bom? E a caixa chegou hoje, gente Tava escrito lá, que ia chegar No dia que eu fiz o pedido, tava assim Data da entrega, dia 29 E não é que vem dia 29 mesmo? Hoje é dia 29, tá, gente? Ele tá um frio de rachar aqui Então chegou a caixa Ó, uma caixa pequenininha Que eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês Aí é assim Kit início da avó Pelo que eu entendi, não é obrigatório, tá? Pelo que eu entendi nas informações, não é? Ou você pede o kit início Ou você pode pedir outros produtos lá Mas eu sempre acho interessante Pedir o kit início das marcas Porque vem assim, amostrinhas, não é? Vem demonstrador, vem uma coisa ou outra assim Eu acho interessante ter Aí o que que acontece? Na avó Tinham dois tipos de kit início Um kit início com produtos diversos, assim? Pera aí que eu vou pegar o nome lá pra falar certinho Gente, abri aqui pra ver pra vocês, tá? Então tem o kit início multicategoria E o kit início maquiagem Vocês podem escolher um dos dois Eles custam 140 reais E você tem a opção de pagar à vista Ou parcelado, tá? Aí já tem o link lá específico Se você for parcelado, você entra em um lugar Se for à vista, você entra no outro Nesse dia que eu fiz o cadastro Terminei de fazer o cadastro Já fui ver vários vídeos, assim De kit início Só, acho que só vi kit início desse multicategoria Eu não vi nenhum da maquiagem E eu tava já inclinada em pegar o da maquiagem Então o meu kit início é o de maquiagem, tá? Escolhi o de maquiagem E vamos ver o que vem Estou muito curiosa, gente Então eu vou posicionar aqui a caixinha Pra gente fazer a abertura, tá? Aberta A caixa da voa é tão bonitinha, né? Pequenininha com essa fita rosa aqui Achei um charme Então veio assim Com o protetor E as coisinhas ali Ah, gente No dia que eu pedi o kit início Tinha umas coisas lá, assim Outlet Algumas coisinhas que apareceram lá Aí eu pedi também, tá? Então além do kit início Tem uns produtinhos aqui Deixa eu só Eu tirei print na tela Deixa eu só lembrar quais são os produtinhos Ah, gente Então foi assim, ó Além do kit início De maquiagem Eu pedi Um porta-metade De cebola Dois porta-níqueis De animais Ursinho E quatro esmaltes Deixa eu mostrar pra vocês Olha Aqui os produtinhos Que eu pedi Aqui é o kit Tá? Então vamos ver aqui O que chegou Olha, gente Porta-níqueis Então que eu pedi ali, né? Que eu falei pra vocês Que entrou lá Nesse Outlet Eu achei tão bonitinho E é bonitinho mesmo, gente Eu comprei pra Pra colocar em kit Olha que bonitinho Pra colocar em kitzinho, gente Ó Bem simplesinho Assim Ah, achei uma gracinha Colocar em kit Pode ser até kit infantil, né? Com ursinho assim Bonitinho Então esse aqui Eu pedi dois O porta-tempero Ah, e veio dois É assim mesmo? Ó O porta-tempero Vem dois Então grudando aqui Vem um de alho E um de cebola Legal, né? Esse aqui Olha E os outros produtos Que eu pedi Que vem fora ali Do kit Nisso Então que eu já tô mostrando Primeiro Foram quatro esmaltes Esse Pro Gel Dois na cor Rosa metalizado E um na cor menta Que chique Vem na caixinha Aumenta Bem bonito, né? A embalagem Tudo Não conhecia A validade desses Do menta É dois De dois mil e vinte e quatro E a validade Do outro Rosa metalizado É quatro De dois mil e vinte e dois Dois anos antes Esse Esse vence logo É bem lindo, gente A cor é linda, linda Olha Então tirei os itens Que eu peguei a parte Ali na hora Que eu fui Fechar o pedido Do kit início Agora só vai ter O kit início mesmo Olha Vem aqui nessa sacolinha Tá escrito Seu kit início De sucesso E dentro E dentro aqui ainda Vieram as revistas Gente Campanha 17 Moda e casa Da campanha 17 Avon com você Avon com você Da 17 Também É isso Agora eu vou abrir o kit início Pra gente ver o que vem Estou muito curiosa Então veio aqui um saquinho Com alguns Kit sacos de papel Pra gente Quando quiser Venda né Saquinho Pra entregar os produtos De aqui de maquiagem Gente Ah e veio um porta Demonstrador Olha Os itens que eu vi De algumas meninas Ali Já tinha vindo tudo dentro Né As amostinhas O meu não veio não Veio todas separadas Pra fora aqui Então assim Pra gente colocar Vou deixar aberto aqui Gente Não vou falar assim Ah é do que Que é o que Os vidrinhos Mas eu vou só tirar Da sacolinha E colocar aqui No demonstrador Tá São demonstradores De 4ml Cada um Vieram 16 Vieram todos assim Soltinhos E tá aqui As 16 Coloquei aqui dentro Tá Do estojinho De demonstrador Legal Bonitinho Aí veio aqui Um talãozinho De com fitas Olfativas Um super concentrado De vitamina C De Renew Uma base Da Color Trend Mate Real Veio Máscara de cílios Aqui Mega Blaster Da Color Trend E aqui Um batom Embala Da Power Stay Na cor Vinho Um batom Semi-mate Da Color Stay Um lápis Para olhos Da Color Trend Veio Veio mais Uma máscara De cílios A máscara 5 em 1 Genius Veio um outro Batom aqui Matte Legend Na cor Nude Único Veio um batom Líquido Power Stay Ah Esse Acho que Esse aqui Não é O da Que o Juliette Estava usando Gente Cor vermelha Assim Que eu vi Outras meninas Abrindo também Cor vermelha Power Stay Esse aqui Já vou pegar Para mim Claro E para finalizar Uma caneta Delineadora Para olhos Na cor preta Aqui Pouca coisa Né gente Deu Eu fiquei com a impressão Que Que veio menos Coisa Do que No outro tipo De kit início Mas Posso estar enganada Deixa eu mostrar Aqui para vocês Então Certinho Olha Esse Negócio Aqui Da Renew Esse Concentral De vitamina C Da Renew Vieram Dois Batons Embala Um Batom Líquido Duas Máscaras De cílios Uma Caneta Delineadora Um Lápis Uma Base Da Semi Semi Mate Da Color Trend Também Tá Aqui Então Kit início Foi Esse Aqui E mais Os demonstradores Os saquinhos E a fita Olfativa E só Gente Pouquinho É coisa O que vocês acharam Mas tá bom Isso mesmo 140 reais Não sei Quanto Estão Os produtos Então é Assim A Avon Agora Ela tá Com Um Plano De Crescimento Também E Ela é medida Assim Por Estrelas Quando A gente Entra A gente É Uma Estrela Sendo Uma Estrela A tua Porcentagem De Comissão É 20% Pra Chegar Nos 38 Que É O Máximo Lá 38 Por Cento Vai Chão Tá Gente Mas tem Toda Essa Informação No App No Site Também Da Avon Deve Ter Tá Pra Passar Pra Duas Estrelas Tem Que Somar 900 Reais Em Pedidos No Período Pelo menos Foi Assim Que Ai 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 Foi Esse Pedido Da Avon Kit Nisse De Maquiagem Espero Que Vocês Tenham Gostado Em breve Novos Vídeos Aqui Sobre Avon No Canal Tá Bom Quem Gostou Não esquece De deixar Um like Pra mim Pra Ajudar No Canal Obrigada Por Quem Assistiu Até aqui Fiquem Com Deus Beijos Até o próximo Vídeo Tchau Tchau